bom então gente como eu tinha falado no vídeo passado em relação muitas vezes acaba da gente doar o cachorro e depois não dá certo a gente tem que buscar e agora de noite ninguém na rua ainda bem que não é muito longe eu vou ter que ir buscar um cão que eu doei mas agora não deu certo é bem que eles tentaram fizer de tudo para dar certo mas não deu certo e agora o cão acabou mordendo a moça não deu certo com os meninos o marido pediu para tirar o cachorro de lá que o cachorro pelo visto também não deu certo com ele e agora vamos buscar né é aquela situação por isso que eu falo que é complicado né às vezes a gente pegar cachorro para adoção que depois se não der certo né acaba voltando é por isso que às vezes eu explico explico depois volta explico de novo porque se eu encher minha casa de cachorro quando acontece problema não tem lugar para pôr é complicado né então bora agora é o seguinte será que o cão vai voltar igual ou pior do que era o tourinho ele era bem surtado né mas depois que foi adotado depois de um tempo que ele voltou na realidade ele voltou até pior ele até mordeu na época quase arranca uns três dedos minha mão mas gostava muito dele né aí agora é o outro cãozinho que cãozinho que é gente comenta aí vou lá buscar ver como é que tá a situação então que dependendo da situação ele pode até me estranhar também né bom então segurei-lo e vai embora e aí e aí e faz parte qualquer coisa ruim minha bateria tá acabando aqui se der eu mostro ele olha só como é que tá a rua aqui ó ó o deserta e ai podia ter vindo de carro né eu também sou um jumento agora que eu lembrei que tem carro lá em casa agora pronto hoje a luz câmera ação passei aqui as luzes entendeu então aqui é negócio o bóris late muito big também late e também agora eu nem começou latir bastante e acabei falando né o nome do cachorro mas tá bom chegar lá vocês já sabem eu ficar fazendo mistério não vocês já sabem eu ver como é que tá o rapaz assim que eu chegar em casa eu mostro melhor porque aqui tá tá muito escuro e olha oi 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 e aí tudo bem o que que foi né que você já tá dando um piti aí dentro e aí safado vem cá nego que que você tá mordendo os outros aí você não toma vergonha de sua cara não fica fica você mordeu a moça você mordeu a moça você mordeu a moça e aí vai ah começou deixa eu segurar deixa eu segurar deixa eu segurar o que que é que você tá falando a lentinha a guia quebrou até a outra bichinha a guia a guia não a outra colheria que tava de baixo ah tá calma né tá calma né tá calma 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 eeeee doidou? é, ela sossega, eu coloquei na esteira hahaha falou vixi Maria o bode está doidinho o bode me mordeu um bocado de vezes ali, me deu o trabalho de segurar esse cachorro mordeu a guia pulou minha perna eeeita pelo visto está daquele jeito, olha bora bora, isso parou bora, bora é ruim que a coleira dele está frouxa e a coleira dele é frouxa, aqui ele pode soltar da coleira eita nossa oi a opa, joia Eita, Boris voltou bruto, menino Olha Vai ter que acostumar comigo de novo Só que até pra me pegar na coleira ali é difícil Tá doido, tô querendo dar mais guia pra ele aqui, mas Perigoso dar mais guia, ele vai voltar e me pular em mim Doidinho, doidinho Tentar tirar a chave aqui pra chegar lá em casa Eu consegui abrir o portão rápido E colocar ele no canil de barão Tirei o barão do canil O barão tá lá dentro de casa Só que tem que segurar ele aqui e controlar ele Porque ele tá avançando a gente sem dó, viu? Ele mordeu a guia, chegou a estragar a guia ali De tanta força que eu pôo Tentar pegar aqui rapidinho a chave Pra não avançar em mim Tá bom, o cachorro tá doido, hein? Agora Olha como é que eu faço aqui Achei a chave Achei a chave E aqui tem que ser joga rápido Achei a chave Achei a chave o bicho voltou bruto de mar, menino você tá doido eu tô brutão e tá pulando pra morder mesmo com a cara dele querendo meter o dente aí tem que falar, tá mexendo com o cachorro não tá mexendo não é só testando pra ver se ele vem mesmo aí amanhã de dia eu vou pegar ele e a gente vai mostrar um pouco mais em relação a ele tá doido